Pois é, terceiro ano, acabou. Nós encerramos o nosso ano letivo de 2021 e este ano, mais uma vez, foi um ano em que nós tivemos que superar muitos obstáculos e também encarar muitos desafios, pois nós começamos os nossos estudos exatamente do mesmo jeito que nós terminamos o ano passado, com aulas remotas. Infelizmente, a pandemia nos tirou muitos momentos juntos. Quantas coisas deixamos de aprender, quantos sorrisos deixamos de dar, quantas conversas deixamos de ter e quantos abraços ficaram para trás. E mesmo com todas as dificuldades, vocês foram incríveis e se dedicaram ao máximo nos estudos. Portanto, fica aqui o meu sentimento de orgulho por ter sido professor de cada um de vocês. Por sorte, nós tivemos a oportunidade de nos encontrarmos presencialmente no mês de agosto, ainda que com muitas restrições, mas pouco a pouco a nossa rotina foi voltando ao novo normal e nós pudemos correr atrás de todo o tempo perdido, pois a aprendizagem, as conversas e as risadas foram pouco a pouco sendo colocadas em dia. E desse jeito, nós seguimos até o final deste ano. E é claro que eu não poderia me esquecer da colaboração e parceria das famílias, pois cada uma de vocês foi fundamental nesse momento em que todos nós tivemos que nos reinventar. Portanto, fica aqui o meu sentimento de gratidão por todo o apoio ao longo deste ano. Parabéns a todos vocês, alunos do terceiro ano E, pela dedicação nos estudos e pelo trabalho duro que nós tivemos no decorrer deste ano. São vocês! Tchau! 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 Fala!